Saber, sendo soprado em seu ouvido, da boca de Deus, o novo nome de Jesus Cristo, o dia e hora de sua vinda, a mudança da etapa de seu ministério, porque ela tem que se preparar para as bodas. Amém? Terminando aqui a história, diz aqui. Vamos ao final já. Então ele diz, eu proposto de vir aqui, tem sido de buscar uma esposa, e em ti eu tenho encontrado o caráter que elas não têm. O caráter encontrou. O profeta diz, penso em minha igreja quando digo isso. Pensa em minha igreja, tabernacana. Quando digo isso? Diz, se tu casarás comigo? E ela respondeu surpreendida, eu? Eu nunca poderia pensar em tal coisa. Nunca podia imaginar. Não é? Por que que não são aqueles que tem tudo? Por que que não são aqueles que são grandes? Por que nós? Por que os pequenininhos aqui? Não é? Ela sabia que aquele jovem era o filho do dono de todos aqueles ranchos, das máquinas empacotadoras, e quantas coisas mais. Eu lhe disse, sim. É que não tenho podido encontrar uma esposa a meu gosto em toda a cidade de Chicago, de onde venho. Eu quero uma verdadeira esposa, uma esposa com caráter. E tudo que tenho estado procurando, tenho encontrado aqui, tenho encontrado em ti. Te casarás comigo? Ele respondeu sim. Então, eu lhe disse que, ele disse que ia regressar. Ele disse, prepara-te, dentro de um ano, a partir de hoje voltarei por ti e te levarei para longe deste lugar. Então, já não terás que trabalhar desta maneira. São João 14, versículo 2 e 3. Vou preparar o lugar. Se eu for preparar o lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, que esteja as vozes também. Amém? Aí ele vai e diz, nós iremos, disse Chicago, né? Construirei uma casa como nunca tem visto. Um ano depois ele voltaria. Vou fazer uma casa como você nunca viu. Ela disse, olha, eu nunca tenho tido um lar. Sou uma órfã. E ele disse, pois, vou construir uma casa para você. E eu voltarei por ti. E ela começou a contar os dias. E se propôs trabalhar em tudo possível para economizar suficiente dinheiro para comprar o vestido do casamento. Está bem? É a nossa parte. A nossa parte é economizar a nossa vida para nos preparar e receber a palavra. Porque esta mensagem nos veste com as vestiduras da palavra. É o que está vestida a noiva. E aí sucede que ele deixou aquela promessa. Quando as primas viram o vestido do casamento, que havia comprado, lhe disseram pobrezinha. Você, em verdade, pensa que um homem como aquele vai ter algo a ver com uma pobre óssea como você. Começou a dar risada dela. Ah, é você? Esse grupinho de gente aí, que não tem aparência de nada. Às vezes nem pastor tem, nem tempo tem, vive de um canto para outro. Esse povo aí, sem nome, sem público. Ah, isso não. Não pode. Não é possível que ele vai vir e vai levar você e deixar nós aqui? É o que pensa. É o que pensa o sistema organizado. Isso é o que pensa. Mas aqui o profeta dá esse tipo perfeito da noiva. Amém, irmãos? É o tipo perfeito. Eu disse aqui, ó. Mas pensa que é assim. E ela respondeu. Porém, ele me prometeu. E eu creio em sua palavra. Amém? Pobrezinha. Ele simplesmente está criticando de ti. Se ele houvesse vindo para esse propósito, ela teria escolhido um de nós. Essa mais arrumada, perfumada, mais bonita. O que é você? Suja lá, trabalhando no fundo do quintal? Dos confins da terra? Por quê? Que Deus vai trazer essa revelação para um povo lá no Brasil. Para revelar trozões, sete selos. Por quê? Por que não nós aqui, dos Estados Unidos? Igreja bonita. Não é? Que o profeta esteja andando em nosso beijo. Por que vocês aí no fim do tempo? Por que vocês? Lá no burral, no quintal do mundo? O profeta diz aqui. Ele me prometeu. Ela diz. Pauline me prometeu. Eu estou esperando. O profeta diz. Eu também. Eu também estou esperando. Amém, irmão? Você está esperando? Graças a Deus. Os dias seguiam. Passaram rapidamente. Por fim, chegou o dia marcado. Um ano passou. Então, certa hora ele chegaria. Ela, pois, se vestiu com seu vestido de casamento. Ainda que até este dia não havia voltado a ouvir nada dele. Não é? A revelação que ele deu. Ela segurou e creu. Ainda que ele não ficava falando. Não tinha um profeta para falar todo dia para ela. Não tinha uma voz para falar. Mas estava crendo naquilo que foi dito. O que foi prometido. E ela segurou naquilo, não é? Então, sucedeu. Ela sabia que ele viria. E se vestiu, se preparou com tudo. Agora, estavam rindo. Estavam zombando dela, não é? Já que aquele jovem havia vindo. E nenhuma delas havia ouvido nada disso. Elas não tinham escutado o que ele disse. Não teve o privilégio de ouvir o que ela ouviu. Por isso, não estava esperando nada. Mas quem ouviu está esperando. Amém, irmão? Para elas, é uma coisa muito misteriosa. Para quem não tem a revelação da mensagem, da terceira etapa, é uma coisa muito misteriosa. Mistério é uma coisa que não é revelada. O mistério, já está dizendo, é mistério porque não foi revelado. Mas quando a coisa é revelada, deixa de ser mistério. Passa a ser revelação. Aquela menina tinha a revelação e sabia as outras. Isso é um mistério. Isso não existe. É loucura. Como que pode ser isso contigo e não com nós? Não é? Uma coisa muito misteriosa. E, em verdade, assim ainda é. Porém, aquela jovem estava baseada na promessa que ele havia feito. De que voltaria por ela. E as primas estavam rindo, fazendo toda a classe de zombaria. Mas ela se manteve em calma, sem nenhuma vergonha e estava totalmente limpa. Estava vestida com o seu vestido do casamento. E tinha um ramalhete de flor na sua mão. Aquilo aí, irmão, é a esperança. E a certeza. Um ramalhete de flor na sua mão. Uma noiva esperando a hora que o noivo chegar vestida com a roupa. Crendo na promessa, já com um ramalhete de flor na mão. Não tem dúvida nenhuma disso aí. Ela tinha certeza de que isso sucederia. Amém? Vocês sabem, a Bíblia diz. Sua esposa se tem preparado. Como é que ela vai preparar depois? O terreno está esperando o irmão Brana ressuscitar. Para depois ficarem capacitados por rápido, irmão. Eu creio que o irmão Brana vai ressuscitar. Eu creio que nós vamos ver o irmão Brana. Inclusive, antes de ver Jesus Cristo. Creio nisso. Vamos ver o irmão Brana. Vamos ver o mensageiro. Mas nós vamos ser preparados depois da ressurreição. Quem nos estiver preparado nem estará lá, irmão. Por isso que os mistérios são abertos agora. Para preparar o noivo para estar naquele rápido. Amém? Não é depois não. Essa mensagem é boa, irmão. Mensagem do sexto selo. Eu comecei a ler aqui, né? A partir do parágrafo 44 em diante. Nós estamos terminando aqui, olha lá. Essa história. Amém? Graças a Deus, né? Então, creio ali. Até o ramalhado de flores estava na sua mão. A Bíblia diz que o esposo se tem preparado a lixo, tá? Com suas flores na mão, esperando. E diziam. Vem, eu te disse, eu não falei. Ele não vem. É esmurecendo, né? Ele não vem. Respondeu ainda, faltam cinco minutos. Falta cinco minutos. Ele disse que viria. Falta cinco minutos, então. Porque a graça é o cinco. E a graça está na noiva. Amém? O tempo não é mais para quem está lá fora. Mas a graça, ela está imputida aqui. A graça está manifestada, encarnada nessa noiva. A noiva tem a graça. Amém? Cordeiro saiu no trono da intercessão. Se tornou leão. Mas tudo que era da eficácia do Evangelho contra a graça, está na noiva. Graças a Deus. Então, cinco minutos faltavam. Ele chegará. Então, continuaram com sua zombaria. Mas ao passar cinco minutos, começou a ouvir o galógo dos cavalos correndo. E as rodas rodando. A carruagem parou frente a ela. Ela saltou dentro das primas. Aí veio o avivamento. Ela saltou. Elas ficaram paradas olhando aqui. Aquela cena e a promessa sendo cumprida pela carruagem do barulho. E ela saltou no meio das primas. Saiu correndo para a carruagem. Ao mesmo tempo que ele vinha ao seu encontro. E encontrou-se com ela. E então a recebeu em seus braços. E disse. Amada, tudo já está terminado. E ali deixou suas primas. Organizações. Delaminações de cara. Ficaram assombradas. E se foi ali para Chicago. Ao novo lar que havia sido prometido. Amém? E aí se cumpriu. Tudo que foi prometido. E aí o fim da história. Como diz o profeta. Ali vivemos feliz para sempre. Amém? Graças a Deus. Atos? Apocalipse. Apocalipse. Qual é? Apocalipse? Doze? Apocalipse. Capítulo? Dois. Dois? Não, é dois. Doze. O versículo doze. Aquiladelfe, né? É toda a leitura? Não, só o doze. Ah, o doze. Doze e três. De Filadélfia, né? Quem vencer, eu farei coluna. É essa aqui mesmo? É. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. E também o meu novo nome. Amém? Porque essa noiva recebeu um novo lar e um novo nome também. E a partir daí, ela sai, né? Da cena, né? Aí que sai. Vamos colocar de pé? Graças a Deus. Você está feliz, irmãos, com isso? A palavra é uma sua mão para o céu. Vamos agradecer a Deus por tudo. Bendito Pai, celestial, a sua mensagem, a sua palavra, nos conforta e nos ajuda, Pai. E a gente começa a ver que o trabalho do Senhor, ele é muito maravilhoso. O Senhor que prometeu que o Evangelho do Rei viria a dar uma volta em todo o mundo, vindo até os confins da terra. Até o final aqui, onde nós estamos, no final, América, América do Sul, Brasil, o lugar final aqui no mundo, onde nenhum mensageiro passou diretamente. Mas o Espírito do Senhor trouxe a palavra para nós nesse último dia, onde nós estamos tendo a oportunidade de ouvir o Teu falar, a Sua palavra sendo aberta por misericórdia na nossa vida. Entregamos, Senhor Jesus, cada irmão e irmã, irmã que está saindo aqui desse recinto, desse lugar, que a paz, Deus querido, as bênçãos do céu estejam sobre cada família. Então, saímos agradecidos por Ti, abençoado nessa hora. Um nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.